olá todos bem vindos aqui o canal do observador do tempo olha olha que bonito quem fala é marcos boldrini 10 e 36 da noite e desse final de domingo 13 de setembro em porto alegre vento em altitude no centro de baixa pressão formando rapidamente muita estabilidade sobre a região de porto alegre sobre a cidade sobre a região antropolitana oeste também ao norte vão acompanhar aqui um pouco nessa gravação a quantidade de relâmpagos porque está bonito aqui o cenário a gente ouve os trovões de longe talvez não sejam audíveis no vídeo agora dá para notar que para noroeste tem muito relâmpago neste momento faz 18 graus e 7 décimos olha para o norte também aqui esse lado de cá uau isso foi bonito neste momento faz 18 graus e 7 décimos umidade está em 80 e 98 por cento e um dado muito importante é a queda da pressão atmosférica agora tem mil e seis milibares caiu um milibar na última hora a queda agora diminuiu um pouco mas pouco antes a queda tinha sido de 1.6 milibar em uma hora uma queda muito grande certo então 1 milibar por hora de queda é bastante coisa e não é uma variação em função de vento ou de passar um cúmulo limpos em cima que dá essas oscilações também mas não é está caindo de forma contínua a pressão atmosférica que mostra a atmosfera bastante instável aqui é vista mais para o lado oeste tempestades severas na província de missiones na argentina e chegando também ao a fronteira ali com o Rio Grande do Sul onde está Porto Xavier Panambi na região de Santa Rosa Santa Rosa ainda não está na sob esses sistemas mais potentes mas está chegando naquela está chegando na cidade ali também ali próximo esse vídeo aqui para acompanhar esses relâmpagos que estão se aproximando e vamos ver o que isso vai resultar porque o sistema ficou muito ativo agora faz 30 minutos olha só festival de relâmpago em Porto Alegre gente previsão de muita chuva essa semana amanhã ainda vai chover muito em Porto Alegre essa madrugada e amanhã é tarde amanhã é tarde vou colocar o lado oeste vou ampliar um pouco a imagem para ver se eu consigo fazer uma para se focar em algum relâmpago ou algum evento olha ali está bem espalhada a estabilidade olha que bonito vista para o noroeste tem relâmpago desde o oeste até o norte até para o nordeste está aparecendo um pouco olha o raio que deu é hora de tirar o foco e para o sul também na cidade tem muito relâmpago há uns 30 minutos há uns 20 minutos atrás apareceu no sul da cidade no centro do sul de Porto Alegre no município começou a dar trevoada há uma hora atrás aproximadamente pouco mais uma chuva fraca até sair uma chuva mais forte com outras grandes assim meia moderada a chuva foi foi um, dois minutos passou olha o trovão do raio que deu isso aqui é o pronúncio da chuva forte gente tinha uma esfera muito instável uma pena não ter vista para o sul dá para notar que tem um cúmulo limos aqui para o noroeste mas tem uma camada de estratos aqui à frente está meio que ofuscando os relâmpagos a gente consegue ver lá atrás que tem uma faixa aberta que é a base da nuvem e aí mais para cá está nublado em nuvens baixas aqui essa unidade é 98% vocês viram o vídeo anterior eu subindo lá no Morro da Pedra Redonda na zona sul até o Santuário Mãe de Deus Santuário olha só espetáculo o Santuário fica no alto do morro um terreno ali pertence ao bairro Berém Velho sobe até o bairro Cascata a chamada vem de Oscar Pereira chega lá em cima no bairro Cascata lá chega a 270 metros de altitude aí sobe um pouco mais para o morro dá 290 metros de altitude você vira o nevoeiro que tinha lá esse sinal de umidade muito alta tem essa camada de nuvens mais baixas aqui que está ofuscando um pouco os relâmpagos se não tivesse chovendo tivesse uma atmosfera mais seca um pouco a gente ia ver toda a formação das nuvens do cúmulo nimbos ou das nuvens médias que você tem um desenho mais bonito olha o clarão que deu eu tenho um vídeo de agosto deixa eu ir lá pelo dia 12, 13 de agosto não lembro a data exata que tenho do mesmo lugar aqui bairro Chacara das Pedras e esse festival de raio assim e relâmpago até deu um estouro aqui do lado lá do leste ainda está preservado dos clarões vou deixar a câmera nessa posição que é onde pega mais os raios deu dois raios muito grandes para cá e tem chuva forte no oeste já consigo ver a borda da nebulosidade mas para cá vou mostrar aqui com meu dedo aqui assim olha ali bem ali ali onde deu o raio apareceu ali a borda da nuvem ali tem o cúmulo nimbos tem o cúmulo nimbos lá aqui onde está a minha mão e um cúmulo nimbos lá na frente ou de repente é uma nuvem só não dá para definir mas acho que são dois núcleos diferentes vai vir chuva torrencial na cidade deixa um pouco vocês assistindo sem minha voz já retorno aí e aí e aí Amém. 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 Ah, ai o festival de relâmpagos. Temperatura agora de dezoito graus e sete décimos. A mínima foi às onze e meia da manhã. A chuva que deu de manhã. Chegou a dezessete vírgula nove. E a máxima foi às quatro horas da manhã. Vinte e um vírgula as seis antes da chuva chegar. A chuva caiu de manhã. Uau, isso foi um clarão Nossa, quase cegou Metade da cidade Então a chuva chegou dentro de manhã Chuveu até forte, inclusive Teve trovoadas Aí em detalhe choveu boa parte da tarde Vocês puderam ver o vídeo anterior, inclusive Mas era um meio chove-para Não parava direito Ficavam as gotas Ó, o trovão mais forte agora Vocês ouviram? Esse foi forte O radar mostrando lá For ver a atualização, muita Grandes núcleos de instabilidade Não grandes, mas muitos, né? Nessa faixa Que pega justamente essa direção aqui Noroeste, vem de noroeste pra cá E vai pra sudeste Passando exatamente sobre a cidade Parte mais ativa Na região, né? Cresceu muito essa habilidade aqui na região de Porto Alegre E também na serra Isto foi uma Pintura da natureza Que loucura Vou fazer o seguinte aqui, ó Vou colocar um pouco mais pra fora Não posso perder minha câmera, né? Fixar aqui Ó, trovão daquele raio que apareceu De novo um clarão forte Tem chuva forte Chegando ali, gente Dá pra ver a cortina de água daqui Agora muito forte Um clarão pra nordeste Nordeste pra cá Tem alguma coisa no sul também Um clarão ali Breve no sul Chuva forte Vindo de oeste A gente consegue notar Na linha de Eu não vou aproximar a câmera Depois eu perco o relâmpago, né? Aqui, ó Olha Já ia aproximar E pra eles daí Que aparece aqui, ó Tá vendo aqui? Essa faixa branca, né? Aqui é minha unha ali aparecendo Tem uma névoa A nuvem bem baixa Naquela parte Uma névoa, né? Junta a superfície Uma névoa que vem do Guaíba Ó o que parece Então um grande festival de relâmpagos Tá bonito o cenário hoje Essa noite Imagina uma etapa no morro lá em cima Lá tem que tá dentro do carro Senão tu vira Né? Kibe frito Ó Nossa Agora um forte aqui atrás Pro sul Eu não tenho visão Ó Esse foi o horário que deu pro sul O trolão que veio agora Dá pra notar que a atmosfera tá mais límpida Alguma coisa está acontecendo Porque lá Aqui, ó Tinha uma névoa aqui que eu falei, né? Aqui, ó Tem nuvem aqui Alguma coisa tá impulsionando Essa nebulidade pra cá É vento Algum tipo de vento vai tá batendo de lá pra cá Vamos ver o que vai acontecer Talvez haja chuva pra trás Em toda aquela área E quando chove A chuva cai forte Ela força o ar a descer da nuvem de cima pra baixo E se esparrama nas perifícias E dá aquela ventania muitas vezes, né? Esses são os motivos E tá crescendo aquelas camadas de nuvens ali, ó Não é neve, é nuvem baixa Isso daqui, ó Está agora um pouco mais pra oeste Tem o núcleo mais pro sul Dá pra notar Olha, um relâmpago grande, hein? O mato e a gente não vê nada, né? Aquela é um pouco grande, não É um pouco duradouro Esse é um raio bastante grande Agora os vais estão um pouco mais Um pouco mais fracos Foi um belo festival de raio, hein? Foi bonito De relâmpagos Já começa agora a soprar um vento de oeste Parece que a instabilidade mais forte está pro sul E a chuva aqui aumentando um pouco A gente ouve um barulho Mas acho que é a edição dos Dos carros Na Nilo Peçanha, Avenida Voltando agora a gravação Eu parei por um minuto O vento aumentando Vou posicionar a câmera Pra não molhar Isto O vento aumentando É, aquelas nuvens baixas Era o resultado desse vento Que está entrando aqui de oeste Trazendo agora a chuva Parar um minuto de novo Já voltamos Chuva fraca Agora ficando moderada Está vindo chuva forte aí, gente Está vindo chuva Uma chuva muito forte, por sinal Vai dar agora Uma paulada de água na cidade Esse aqui é o radar do morro da igreja No Rei de Mete Quanto mais quente a cor Mais intensa é a chuva Estabilidade, olha aqui Porto Alegre está bem nessa faixa Desse com o Nimbus aqui Tem o mais forte A Noroeste Isso agora Atualizou o radar agora Ele atualiza já cada 15 minutos Agora são Uma São, perdão São 11 e uma da noite Olha aqui, olha Estabilidade agora Mais para o leste Dentro de Porto Alegre Depois de viajar Mão e Papalmares do Sul Está aqui a cidade O Noroeste Um pouco menos ativo também Chuva agora Enfraquecendo um pouco Caiu moderada Até um pouco forte Mas durou assim 5 minutos Aqui é vista para o oeste Tem muita barreira aqui Em duas palmeiras da Califórnia Que eu plantei Há 20 anos atrás Até mais Seguem os trovões Agora Chormentando de novo Aqui o asfalto No bairro Chacra das Pedras E a rua Que atravessa aqui De Paralelepípedo Lá atrás Dá para ver Chuva moderada Está gostando da chuva Já este aqui É tão escuro Que mal aparece Olha o relâmpago Agora a chuva forte Caindo Agora sim Chuva decente Forte Trovão também Então depois do festival De Do festival de relâmpagos E raios Agora a chuva forte Na cidade Temperatura até subiu um pouco Agora está em 18 graus De nove décimos A umidade em 87% Pressão subiu um milibar Em 17 Em função da passagem Do vento Mas é uma situação Que acontece Quando entra nuvem De cúmulo nimbus Agora a chuva forte Em Porto Alegre Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se inscreva aqui no canal Do Observador do Tempo Deixe o like também Vão nos acompanhando As próximas chuvaradas Que vai vir mais ainda Será uma madrugada Agitada na cidade E amanhã é um dia agitado também Um abraço a todos E nos vemos na próxima Tchau